Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Além de tudo, temos aqui também o Ashley Coley Icontot, lateral esquerdo, veio por DME. Vamos dar uma olhada agora se vale a pena fazer, se a carta está no preço justo e o que eu acho da carta em game. Lembrando que eu já usei ela e direi pra vocês no final desse vídeo se eu acho que vale a pena ou não, né? Ele quer overall 91, 4x3, 4x3 de perna fraca, inglês, lateral esquerdo, alta média, canhotinho. Ele que também faz a posição de ala defensiva esquerdo, ADE. Ele vem aqui com 91 de aceleração, 90 de pique, 8x2 de posicionamento do ataque, 5x9 de finalização, 8x1 de força do chute, 7x8 de chute de longe. 7x8 de voleio, 7x9 de penalidades máximas, 82 de visão, o Cole que tem 90 de cruzamento, 65 de cobrança de falta, 8x7 de passe curto, 8x3 de lançamento, 8x4 de curva. Na agilidade, tem 83, 8x6 de equilíbrio, 9x3 de reação, 86 de controle de bola, 8x4 de condução, 8x8 de frieza. A frieza dele é boa até pra um lateral. A defesa dele é a parte mais forte da carta, né? Ele tem 9x2 de interceptação, 70 de cabeceio, ele é baixinho, 9x4 de noção defensiva, 9x2 de vidro em pé, 9x4 de carrinho, 82 de impulsão, 9x3 de fôlego, pro lateral tá ótimo, 7x2 de força, abre umas aspas aqui, e 8x7 de combatividade. Ele que jogou muito tempo no Arsenal e depois foi pro Chelsea, é um traíra, né? Safadão. Ele chega de carrinho e tem chute de trivelo. Tomar no teu cu, e aí? O DME vem pedindo um elenco 87 com um pacote ouro pequeno, um elenco 85 pedindo informe com um pacote eletroprime, um elenco 84, um pacote variado, e um elenco 83 pedindo um informe também, dando pacote variado além do prata e do bronze. Essa carta é horrível. Assim, ela quebra um galho se você não tem um Cap de Vila. Tá muito cara, muito acima do preço que ela vale. O Alex Sandro é muito melhor do que ele, tava muito mais barato. E agora os links do Alex Sandro são bem fáceis de ter. Cap de Vila da Copa é muito melhor que ele. O Roberto Carlos é melhor que ele. Cap de Vila, claro, o Foot Fantasy é melhor que ele. O Theo Hernandes da Copa é melhor do que ele. É uma carta que não vale a pena ser feita. Não faça. Primeiro, sem contar que é uma posição que não muda. Ou seja, ele é lateral esquerdo. A essa altura do jogo, você já tem um lateral esquerdo. Se você não tem, pode ser que amanhã você tire um lateral esquerdo e não tenha onde colocá-lo. Certo? Porque ele não faz outra posição a não ser lateral esquerdo. Vai que amanhã você tá fazendo DM de Hiro, vem o Cap de Vila e você faz o que com o Cole? Enfia no fundo do teu Florebs, né? Então não. Não vale a pena fazer esse Cole, além de estar muito caro. Eu falei antes de fazer o review dele, de revisar ele, que até 200k tava justo. O preço que ele veio aí, 400k, não vale a pena. E outra, ele é inglês, ele não dá tanto link assim pro time. Raramente você tem um inglês no time. De cabeça, o único inglês que joga que eu lembro é o Belegan. De cabeça, o único inglês que joga que eu lembro agora é o Belegan. Não consigo lembrar de outro inglês que seja a meta no FIFA. É, e como eu disse, a força dele é muito baixa. 72 de força pra um lateral. Vão trombar nele, vão jogar ele no chão. 176 de altura, não vai pegar o Ginola nunca. Não vai pegar o Ginola nunca no rolê. Pessoal tá falando do Walker, mas o Walker... Ninguém usa ele, né? E o Walker é outro lateral do outro lado ainda, né? Assim... Lateral é aquela posição que tu usa meio que pra linkar o time, né? Na... No tier list, jogadores que linkam... O primeiro que linka o time é o goleiro. O segundo é o lateral. Né? Que você linka o resto do pessoal. É... Não vale a pena fazer por... Por N motivos. Cap de Ville é muito melhor do que ele. E tá caindo tudo de preço. Guarde essas forragens pro Tots que vai começar em breve, né? O Tots começa... Daqui uma semana. Além disso... Renovou o 784 mais hoje. Renovou também o... O Grandes Confrontos. Cadê? Aqui. Renovou o Grandes Confrontos que veio pedindo... PSV Ajax. Lyon e Marseilla. Barça e Atlético City e Arsenal. O Grandes Confrontos que dá nessa semana... Pacote eletro, jogadores raros. É outro DME que eu não tenho feito faz muito tempo. Eu só faço pra pegar os tokens. Mas... Os pacotes saudades do Grandes Confrontos antigos, né? Que dava o pacote 50k. Acho que é isso de hoje. Deixa eu ver se tem algum objetivo novo aqui pra gente conferir. Primeiro dono veio ontem, né? Veio terça-feira, perdão. Estrela de Prato veio ontem. Renovou a copinha também pra quem não terminou ainda. O jogador aqui não veio nenhum nos marcos. E na loja... Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas... Pode ser que não seja também. Jogo muito bom. Então assim eu deduzo que não veio nada na loja, né? Agradeço muito por você ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever. Deixar o seu like. Ativar o sininho. E vir acompanhar as lives na rocheta, beleza? Um beijo e tchau. E aí